Meu irmão, eu sou um cara com raízes da roça, como se diz. Eu sou enraizado e minhas coisas são coisas de roça, né? Eu não tenho um grande estudo. Eu estudei apenas a... Mal fiz o ginásio. E tenho um entendimento geral que, graças a Deus, dá pra mim ter um entendimento de... Junto com a minha inteligência e Deus, de entender de tudo um pouco, tá? É lógico e é evidente que o meu ponto de vista não precisa ser igual ao teu pra nós sermos amigos. Eu tenho amigos meus que votaram em Lula, tenho amigos meus que votaram em Bolsonaro, tenho amigos meus que são lésbicas. Eu sou um cara que... Eu sou heterossexual, como se diz, mas eu tenho amigos travestis, não tem problema nenhum. Eu sou vascaíno, mas uso camisa de todos os times, sem problema nenhum. Então, eu sou um cara fraco, financeiramente falando, mas tenho amigos que têm uma condição financeira muito boa, mas me tem como amigo a si mesmo. Não sou envolvido em política, mas não tenho medo de falar o meu ponto de vista também, sem problema nenhum. Exemplo. Eu vejo muita gente até hoje que o cara que é do lado de Lula não suporta que fale bem de Bolsonaro. Se o cara votou em Bolsonaro, o cara não quer que fale... Meu irmão, vamos parar com isso. A gente estamos no ano de 2024 já. Tá bom? A gente para mais com essa coisa nojenta. Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu penso, tem que pensar igual a mim. Não, nem na política, nem na religião, nem na opção sexual, nem nada. Nem no futebol, nem nada. Cada um de nós possamos ter o nosso ponto de vista. Eu, particularmente, eu não me envergonho em dizer. Eu votei, quando foi nas eleições, eu votei em Bolsonaro, eu votei em 22. 22, o meu presidente hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e eu tosse por ele, cara. Entendeu? A coisa tá dando certo, tá de um lado dando certo, de outro lado não tão dando certo ainda. Era para que a gente comêssemos picanha, mas depois foram ver que picanha é pra poucos. Eu entendo, sem problema. Mas eu tosse pelo cara. Ou que eu tenha votado, ou não, como eu realmente não votei, mas é o meu presidente. Oxê, ele não vai ser presidente apenas de quem votou nele. Então, gente, é apenas um pequeno recado que eu tô passando pra você do meu ponto de vista, que eu sou um cara versátil nesse sentido aí. Quem me acompanha sabe, não tem problema nenhum, não tem problema de dizer em quem eu votei, mas que o meu presidente hoje chama-se Lula e eu tosse por ele. Se eu tô concordando ou não, eu tô torcendo por ele, isso é o que importa, isso é o que interessa. Eu peço a Deus que abençoe, que as coisas deem certo pra ele. Eu tô no mesmo barco, independente que eu tenha ou não votado nele. Que pena que 90% da população brasileira pensa muito diferente de mim. Pensa que se votou de um lado tem que ser contra o outro durante o resto da vida e tem que não apoiar e tem que não querer, infelizmente. Mas eu, graças a meu bom Deus, esse é o meu ponto de vista. Não sou de falar de política, nem gosto, mas é apenas pra esboçar um pouco do meu sentimento, do meu pensamento. Tamo junto. Tchau.